Salve, Daniel! Tá perdido, pai? Alô! Alô! Alô, meu amigo, tudo bem? Tudo certo? Pô, melhor agora ouvindo sua bela voz, cara. Mas tem uma coisa mais importante, né? O quê? O Cris tá de volta à colina. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Pô, perfeito comentário, cara. Graças a Deus, né? O que eu vou escalar ele no Rei do Pitaco é brincadeira. Não, a gente... Pô, caralho, meu Deus do céu, cara. A gente precisa ganhar uma rodadinha com o Vasco, cara. Pô, não tá dando, mané. Bota aí, bota o Rei do Pitaco aí pra gente colocar na tela. Cadê? Cadê? Cadê dele? Agora eu tô com layout de novo aqui, tu viu? Viu, pô. Olha a nossa tela aí, cara. Olha como é que a gente tá. Que isso? Pô, tá bonito, hein? Aí tirou onda. Pô, estamos bonitos, hein? Oficial, hein? Ó, o link do Rei do Pitaco está no chat aí pra quem quiser entrar no Rei do Pitaco. Tem três coisas aí nesse texto aí que o Daquim tá colando aí, a moderação está colando, que é o link do Rei do Pitaco pra você entrar e baixar. Tem o código CASE20, que é o cupom de... Que não é de desconto, né? É um cupom de ganho que você tem. Você entra no Rei do Pitaco, coloca o cupom CASE20, colocando R$10, a partir de R$10 você ganha mais R$20. E o e-mail ali, né? Que tá Pitaco do CASE, arroba livemode.net, é o caminho pra você mandar quando você ganhar, né? Pô, ganhei o tal rodada, quero lá falar com o CASE, você manda aí que a gente tá pegando um compilado da galera que tá mandando, né? Já tivemos vencedores aqui, alguns, e estamos fazendo um compilado bem bacaninha, né? Estamos recebendo nerdolas, gênios, gênios da bola. É? Tem muito, né? Dá muita raiva, eu nem me envolvo com isso que eu fico puto, cara. Eu fico puto, eu fico puto. Mas é isso, ó, pra galera entender, o Rei do Pitaco é um fantasy game, assim como o jogo do chapéu, né? Que você escala o seu time por rodada. A diferença aqui pro Rei do Chapéu é o seguinte, você não tem o dinheiro, né? Você não tem as suas moedas do jogo, todo mundo tem a mesma quantidade de dinheiro a cada rodada. A diferença aqui é que você pode ganhar prêmios em dinheiro toda rodada também, obviamente, você entrando com dinheiro em alguma das ligas. E aí você vai ter a liga dos 500 mil, você vai ter a liga aí do cinquentinha. A liga dos 500 mil senta com 10 reais, a de cinquentinha você entra com 50 reais. Essa liga de cinquentinha aí é só pra quem tem culhão, mané. Porra! É só pros brabos, tá? É só pros brabos. Agora tem a liga do um contra um, né? Que é você... Contra um rapaz, ou uma raparinha. Isso, contra um único desafiante. Caralho, é você contra uma pessoa, um ser humano, um ser humano! É você contra uma pessoa, um cara ou uma mina, e aí pra ver quem que é o brabo, né? Quem que é o mais brabo, né? Pra ver quem vai sair chorando. Alguém vai sair chorando. Pô, eu não tenho coragem de entrar numa parada dessa, não. Mas aí você entra na liga econômica, que é só dois reaisinho. Tem a liga econômica de dois reais. Tem a liga econômica de um real. E tem a liga gratuita, né? Que aí você também não paga nada, mas também não ganha nada. E aí você colocou dez reais. Aí usou o cupom CASER20, você já tem trinta reais. Dá pra você entrar trinta vezes na liga econômica. Essa liga econômica aí tá pagando oitenta, isso? Ou tô maluco? É, a de um real tá pagando... Ah, mas é oitenta geral, né? É cinquenta pro primeiro, não é isso? Não, aqui no... Essa aqui tá pagando... Não é ali na informação, não? Informaçãozinha ali? É ali, mas é que eu não tô conseguindo clicar aqui. Foi. Vinte e cinco pro primeiro. Vinte e cinco pro primeiro. Ah, de dois reais que paga cinquenta. Isso, isso. É de dois reais que tá pagando cinquenta. Entendi, entendi. Entendi. Bom, vamos que é o nosso time aí, cara. Como é que tá? Como é que tá as suas previsões pra rodada, hein, Daniel? Fala pra mim. Bom, então, tem esse... O óbvio aí, né? Zaguinha do Balmeiras. Flamengo também, né? Mas acho que o Curitiba é mais perigoso que o Cuiabá, como você falou. E talvez um Atlético Mineiro aí contra o Botafogo, né? O Botafogo não tá legal, né? Botafogo de ressaca aí, eliminado, feio. Vergonhosamente, né, mano? Que doideira, hein? Perfeito. Então, mas também o Galo também tá um pouquinho de ressaca, né? Então, também... Mas, tipo assim, mas o Galo, ele tem que mostrar uma resposta mais rápida também, né? Do que o Botafogo. Perfeito. Então, acho que fica entre esses três times aí pra fechar a zaga. Palmeiras, Flamengo e Galo. Bom, então vamos começar pela zaga? Eu... Fala pra mim. Então, cara, eu queria um carinha... Alguém do Flamengo. Pô, o Rodinei, tu não achou uma boa não, o Rodilindo? É o Avion. O Avion, pô. Então, eu coloquei a zaga inteira do Palmeiras e o Rodinei. Tu acha errado? Não, não, gostei. Ou tu quer fechar inteiro os Palmeiras? Não, não, gostei da combinação. O Rodinei tá inspirado, né? O homem tá... Sai. O homem tá vivendo um grande momento, né? Essa aspas é foda, mas o Rodinei tá inspirado. É, o Júnior falou que ele, pô, reencarnou o Leandro, que está vivo, né? Aí é foda, hein? Então, é complicado, né? Pô, o Gustavo Gomes e Murilo, pô, é uma zaga confiável, pra cacete. Cara, em casa o Piqueires é melhor do que o Marcos Rocha, né, cara? É, eles são bem parecidos, né? Ah, tá com o Marcos Rocha aí, vai. Marcos Rocha, então. E ela aviona na ponta. É, a galera, o moleque falou ali, tá esquecendo o jogo contra o Corinthians? Não, eu não tô esquecendo, né? Mas ele, pô, ele tá jogando bem em casa, o Rodinei. É, é aquilo, né? Pode ser que dê errado, mas a gente vai torcer pra que ele dá certo. Perfeito. Meio campo, cara. Ah, pode botar... Pô, eu acho que eu colocaria o Santos, cara, sabia? Que é de Santos, que é de Santos. Pô, então, o que que tu acha? Eu acho que, pô, assim... É, o Santos deve trabalhar mais do que o... Esse é o meu ponto. Acho que ele vai trabalhar mais. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, ele pode perder o saldo também. Mas é... Mas aí, a gente vai ver mais. Eu acho que é uma boa aposta. Acho que é uma boa aposta. Na meiuca. Escarpa e Arrascaeta, eu acho que são unânimes. O Veiga, ele vai estar cheio de ódio, né? É, tem o Veiga, tem o próprio Nath, né? Que enfia umas bolas aí pro Hulk. E tem, talvez, até uma apostinha, se tu quiser ir num Marlon Freitas contra o Fortaleza. É, o próprio... Pô, e o Terence? Tu não gosta do Terence, não? É, eu gosto. Se ele for bem em casa, como ele costuma ir, é uma boa aposta. O problema é que ele oscila muito, né? Vamos ver aqui só pra... O que que tem? Tem Nath, tem o Veiga. Tu quer de Veiga pra garantir? Tem Terence. Tu acha que ele vai brilhar? Pô, ele vai querer mostrar, né? Tipo assim... Pô, acho que o Palmeiras agora ele vai dar uma focada aqui no Brasileiro, né? É, que a Libertadores é mais lá pra frente, né? Tá ligado? A Copa do Brasil já foi, agora vai... E é líder. Precisa dar uma resposta pro torcedor, tá ligado? Que, pô, até saiu do Allianz Parque hoje lá. Não saiu puto com o time. Entendeu o contexto do jogo e tal, beleza? Mas, pô, o Palmeiras precisa dar um agrado pro torcedor, né? Eu ganhei em casa novamente, né? Então... Pega o Veiga, vai. Como de Veiga? É, o Veiga fez gol hoje, né? O problema é que ele perdeu os pênaltis. É... Pô, então, mané. Pedro. Pedro. Cadê o Pedro? Lá embaixo. Vou filtrar pelo Flamengo aqui. O que é mais... Pedro. Pedro. É... E aí... Aí agora que pega, mané. E aí? Eu tô com quatro meias lá no jogo do chapéu. Tu acha que vale com três atacantes aqui? Eu acho que o Hulk vale a pena, viu? É, o Hulk eu acho que vale a pena. Botafogo mal das pernas. E o teu Mendoza? Lei do ex. Porra, mas... Não? A zaga do Corinthians é... Enjoada? Uma das melhores, né? Do campeonato. E o homem do L? Pô, então, eu acho que o Cano é uma boa aposta. Porque a zaga do São Paulo não é tão sólida, né? Vimos hoje em vinte e poucos minutos. É... E o homem tá voando, né? O homem tá impará, viu? Caralho. Faz o L? Porra, e aí, mané? Pô, ele foi bem na última rodada, né? Foi bem pra gente. Vai fazer o L com o cara, mané? Porra, vamos fazer o L? Porra. Ó, as outras opções que a gente tem. Tem o Márcio Leonardo contra o Havaí. Mas o Havaí em casa vai melhor do que fora. Hum. Tem o Pedro Raul. E o Dudu? Não te pega, não? O Pedro de Vendu. Tem o Dudu. É, o falo do Dudu no Fantasy, né? É que ele é um puta jogador, né? Ele é muito importante pro time. Mas ele não converte em ponto, né? Mas ele só converte uma pontuação boa quando ele dá assistência ou faz gol. Então, assim... É, né? Não, tá com o Cano aí. Vamos ver se ele vai fazer o L. Vamos ver se ele vai fazer o L. Esse, Trinho, cara. Pedro, Hulk e Cano. Eu não tô confiando muito nisso aí, não, cara. Mas vamos ter fé, né? Pô, então, tu acha que... Pô, é que o Pedro e o Hulk estão muito bem, né? Entre Cano, Cano, Dudu e Pedro, Raul, talvez seja uma boa aposta contra o Juventus, mas... É porque o Pedro e o Raul, caralho, é foda. Pô, a partida do Goiás contra o Goianiense foi vergonhosa, mané. A galera aqui tá fazendo campanha pelo Cano. A voz do chat é a voz de Deus, né? Cara... Então vamos. E o técnico? Técnico é... Dorival. Puta que pane, ó. Não tô confiando muito no Cano, cara. Acho que não vai ter L, não, mané. Pô, torcedor de São Paulo, tu não acha que vai, porra, lotar o Morumbi e fazer uma festa do cacete, pô. São Paulo eliminou o Palmeiras, pô. É, tem isso aí também. O torcedor vai chegar lá, comprar o barulho, caralho. Reencontro com o Diniz. É, ele já falou que é L de Luciano, L de Léo Garmalho, L de Leonardo Marcos. Porra, aí, tão falando que tu não tá confiando no Dinizismo. Dinizismo. Pô, vê as opções de novo aí. Vende o Cano aí. O Cano estourou, mano. Caralho. Não, não tem como não. Não, não tem como não. Então, tem Marco Leonardo contra o Havaí novamente. O Pedro Raul acho que não é boa, não, mano. Tem o Pedro Raul fora contra o Juventude, mas duelo dos desesperados, né. Tem o Dudu. Tem o Verão, puto, que tá com menos 40% de salário. O homem tá sem salário, hein. O homem tá sem salário. O homem está sem salário, cara. Pô, tá com o Verão de maluco aí. Foda-se. Porra. Não? Errei? Não, não. O pior é que o time que eu montei tá com o Verão também. Depois do que ele fez hoje, eu resolvi fazer a aposta de maluco. Lunático. Sai o L e entra o Verão. Porra, se a gente ganhar aqui, o prêmio vai cobrir os 40% do salário dele aí que for faltando. Mas é que se o Cano fizer um, dois, três L, fodeu. Aí, caralho, vai dar ruim. Mas tá bom. Banco. A gente bota o Cano no banco, então. Cano no banco. Beleza, perfeito. Quer aí, de Teranche? Reiteranche. Pode tacar. Reiteranche. Perfeito. Lateral. Piqueireanche? Piqueireanche. Então, Samuel Xavier. Não, pode botar o Piqueireanche. Beleza. Zaguinha. Cara, o que esse Joaquim tá fazendo aí, cara? Quem? Ô, Joaquim, Joaquim. Coloca aí o... Pô, menção honrosa ao pai de família Nino. Que vai ser pai, né? Vai ser pai, perfeito. Coloca o Raul Gustavo aí. Vai ser 0x0 o jogo do Ceará. Tô prevendo isso aí. O Gustavo, pra fechar, o goleirinho. Pra fechar, o Everton no gol. Não temo grana, né? Temo, pô? Temo. Filme é milionário, né? Filme é milionário. Finalista da escalação aí. É isso, irmão. Porra, acabou. Não tem jeito. Toma, né? Então é isso, mano. Tomo filme, tomo forte. Volto a repetir. Baixa o Rei do Pitaco. Clica no link aí que tá no chat. Ou você que tá no YouTube, clica no link que tá na descrição. Use o cupom CASA20 pro seu primeiro depósito. No Pix, a partir de R$10. Essa é a Liga dos 500 mil. O primeiro ganha R$300. O segundo, R$62. O terceiro, R$24. E por aí vai. Tem que ser bom, né? Tem que ser bom, tem que ganhar. E lembre-se, né? É um jogo, pra um ganhar, o outro tem que perder. Então só vai com o dinheiro que você não vai sentir falta. Joga na tranquilidade, na calma. Não vai dar uma de maluco, né? Tem muito maluco aí, viu? Tem muito maluco aí. Então não vai dar uma de maluco. Vai na tranquilidade. Vai na confiança. Beleza? Conhece o jogo primeiro. Tem ligas gratuitas. Tem liga de R$1, R$2, R$5. E vai na calma. Que você chega lá. É isso, Daniel. Estamos combinados? Estamos combinados. Sempre com responsabilidade. Sempre com responsabilidade. Um beijo no seu coração, viu? Um beijo. Muito obrigado. Até mais. Tamo junto. Até mais. E nos vemos na próxima. Tchau. Saudações, Vascaína. Vasco da Gama e nada mais. Vamos fazer o nosso cartolo aqui. Eu fiz 80.27 na última rodada. Não tá bom, mas também não tá ruim. R$1.257 no total. Andei dando uma cagada aí no cartolo aí nos últimos... Cagada de ir mal, né? Mas tá tudo bem. Vambora. Os joguinhos da... Da rodada 17. Atlético Paranaense Internacional. Que você assiste aqui na live, né? Vamos pra cima, porra! Flamengo e Coritiba. Flamengo e Coritiba, Havaí e Santos, Ceará e Corinthians, Juventude e Goiás, São Paulo e Fluminense, Botafogo e Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e Fortaleza, América Mineiro e Bragantino, Palmeiras e Cuiabá. Enfim, né? Vai ser um misto de Flamengo e Palmeiras, eu imagino, né? O pescoço vai jogar, mané? Pesco... Não. Marinho. Bom, Pedro. Todo mundo vai escalar o Pedro, né? Será que o homem vai fazer o L, mané? Será que vai ter L lá no Morumbi? Será que vai ter L de Luciano? Será? Pô, tô com vontade de botar a dupla do Flamengo, mané? Bom, meio campo aqui com a Rascaeta. Pô, o Veiga tá mal, hein, cara? Vou botar o Scarpa. O Wellington Rato, simplesmente. E o Reiteranjo? E o Reiteranjo? Quando joga em casa, ele deita. Será? Será? É, o Veiga, cara, é foda, né? Ele foi mal pra caralho hoje, acho que ele vai querer mostrar resultado na próxima rodada. Eu vou fechar a zaga aqui com algum time, cara. Eu sou maluco? Vou botar o Marcos Rocha. Cadê a lateral do Flamengo? O que vai ser a lateral do Flamengo? O Rodina? Eu vou tacar o Rodinei, hein? Eu vou tacar o Rodinei, hein? Viagem? Eu vou com o homem, hein? Gustavo Gomes e Murilo. Acho que eu acredito nessa zaga aqui. Irei com o goleiro Santos. Pô, mas aí tá muito Flamengo e Palmeira, né? Aí que é foda, tá ligado? Tá muito... Será que vai todo mundo assim, mano? O Bunda. Caralho, o Bunda é bizarro, mané. Pô, contra o Botafogo. O Botafogo fragilizado. Tá ligado? Se eu fizer isso aqui, eu tô errado? Se eu fizer isso aqui, eu sou maluco? Lunático? Papo reto? Deixa eu ver os mais escalados dos times. Mais escalados. Isabel, Santos, Piqueira, Gustavo, Murilo e Marcos Rocha. Veiga, Rasqueta e Escarpa. Dudu, Hulk e Pedro. Pô, o Dudu é foda, cara. Sempre que eu escalo o Dudu, ele vai mal, cara. Eu acho que o time do Coritiba é mais perigoso que o time do Cuiabá. Tô maluco? É, então, o Cuiabá é com o Palmeiras. É isso que eu tô falando. Não tô justificando minha escolha, não. Eu tô ponderando aqui, tá ligado? Porque eu acho que, de fato, o Palmeiras é mais seguro. Mas eu acho que o Flamengo tem mais chance de porrar também, entendeu? De dar uma pancada maior. Vai dar trabalho, o Havaí tá jogando pra caralho. Isso é verdade. Tem que respeitar o Havaí. Vai dar trabalho. O Havaí tá jogando pra caralho. Porra, tá maluco. A música que embalou multidões, né? Embalou multidões. Cara, e o goleiro... Vou botar o goleiro Ronaldo no meu banco, hein? De maluco, porque o goleiro... O Ronaldo é bom, hein? Aqui é uma loucura também. Vou colocar o Rodrigo Soares. Puta que pariu. O que eu tô fazendo? Aqui. Ó o pé. Olha, olha. Esse jogo aqui vai ser um gostoso 0x0, hein? Vai ser um gostoso 0x0, hein? Caralho, é aqui, mano. Vou colocar o Rô Gustavo e foda-se. Torcer pelo melhor, né? Everton Ribeiro é lei do ex, hein? Everton Ribeiro é lei do ex, hein? Olha aí. Pô, e aí, mané? Não concordo com nada do que eu fiz aqui. Não concordo. Porra, mané? Não tô muito confiante. Tem que ver o... Tem que ver isso aqui, ó. É questão de atacante mesmo, cara. Mas aí eu tiraria o meu querido... Eu tiraria o meu querido Terence. O Terence é bom, viu? Ó o Cenourinha. Meteram 15 cartoletas. Cagere. Hulk. Ó o Pavão 11. Eu deixar ali o Terence. E aí, ó o Cenourinha.